Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Bola em jogo no estádio Santa Cruz, partida vada pela terceira rodada do Paulistão Itaipava 2015. Esse canteio para o Botafogo e o árbitro não marca a pênalti para o Pantera. Reverso de novo, toque na bola, claro, do zagueiro da Ponte Preta, cortando o lance na área e a penalidade não é marcada. Ponte Preta no ataque agora, chegando com um chute, a defesa segura de Renan Rocha no centro da meta. Cruzamento para Zé Roberto e a bola bate na trave. O camisa 10, o fogão pegou de primeira e a bola bateu na trave e foi para fora. Agora já temos lances da segunda etapa. O corte da zaga é feito e Denis arrisca de primeira, bola direto para fora. Tentando com Juninho, chute, também passa ao lado da meta botafoguense. Mais uma vez a ponte no ataque, o cruzamento é feito e Alisson consegue afastar o perigo. Botafogo vem agora no contra-ataque com Zé Roberto, tocando de lado para Jancardo. O camisa 9 tenta fazer o cruzamento e a zaga da ponte manda para escanteio. Ronieri batendo cruzada e dessa vez Giancarlo não consegue pegar de cabeça. Denis tenta fazer o cruzamento e surpresa, a bola bate no travessão e quase, quase o Pantera marca no segundo tempo. Na sobra o Jimenez pega de primeira e a bola muito para fora. Ponte Preta mais uma vez no ataque, tentando de bicicleta na sobra com Juninho, outra vez a bola bate e conta a marcação. Mais uma caca no chute cruzado e Renan Rocha pega bem, faz boa defesa para o Pantera. E o lance agora do pênalti. Liel derruba o atacante da Ponte Preta na grande área e o hábito marca pênalti e aplica cartão amarelo para o camisa 7 botafoguense. Rildo vai para a bola, desloca o goleiro Renan e marca o primeiro gol da partida. 25 minutos, Rildo abre o placar para o time de Campinas. 1 para a Ponte Preta, 0 botafogo. Mas não deu tempo para os jogadores da Macaca comemorarem. Wesley recebe na área, corta a zaga e marca um belo gol para o fogão. Festa para o garoto botafoguense que marca o seu primeiro gol com a camisa do Pantera na categoria profissional. Wesley, o camisa 11 deixa tudo igual no Santa Cruz. Mais uma vez para você, licota o marcador, bate no meio do gol e o goleirão Matheus não consegue evitar o gol. André Rocha agora no chute, a bola passa por cima. Rodrigo Andrade no cruzamento, Zé Roberto manda no cantinho e Matheus faz um verdadeiro milagre. Mais uma vez agora a tentativa de Wesley, outra boa defesa de Matheus. Última chance agora da Ponte Preta, chute fraco do Rildo. E agora a partida está chegando ao seu final. Fim de jogo no estádio Santa Cruz. 1 para o Botafogo, 1 para a Ponte Preta, pela terceira rodada do Paulistão Itaipava. Dentro da minha concepção, eu vou sempre procurar a vitória. Então, claro que o empate sempre vai me incomodar. Pela circunstância que teve, a gente sabe do adversário, da dificuldade que seria jogar contra a Ponte, uma grande equipe. Eu penso que a nossa equipe se portou muito bem. A gente fez um bom início no primeiro tempo, depois a gente caiu um pouco de rendimento. Na segunda etapa, a gente corrigiu, porém o jogo permaneceu equilibrado. E após os gols, que foi muito próximo um ao outro, o jogo acabou tendo uma dinâmica diferente. Acabou sendo um jogo aberto. Porém, com certeza, a gente poderia ter saído com um resultado melhor. A gente tem uma confiança plena na equipe. A gente sabe que a gente teve um pouco de dificuldade, como muitas equipes teve em relação à montagem. A gente não teve oportunidade de fazer trabalhos, principalmente, mais voltados a conjunto em relação a essa equipe. Então, já dentro do campeonato, dentro desse início, que a gente vai consertando, que a gente vai analisando. Porém, a resposta deles dentro de campo tem sido positiva. Eu penso que a gente teve uma boa postura em relação à equipe do Aldax, no primeiro empate que a gente teve aqui. Em relação hoje à Ponte Preta também, a gente teve o poder de reação. A nossa equipe cresceu, a nossa equipe procurou o gol, terminou dessa forma. Principalmente no segundo tempo. Um descuido, uma jogada de bola parada, na qual a gente foi golpeado, tomamos o gol. Porém, a equipe teve o poder de reagir e buscar o resultado e poderia, com certeza, ter virado pela cara. Então, tem algumas situações que a gente tem que afinar, tem algumas situações que a gente tem que debater, tem que discutir. Porém, em relação às partidas, desde a vitória contra o Rio Claro, até esse nosso segundo empate, eu posso colocar que sai satisfeito em relação ao nosso rendimento. Eu tenho visto, a gente já tinha ideia, porém, se demonstra nesse começo de campeonato um equilíbrio muito grande. E, claro, quando a gente fala em termos de uma situação de pênalti, o pênalti, diante de uma partida dessa com uma ponte que é muito difícil, uma partida equilibrada, ela acaba tendo um peso muito grande. Você ter a oportunidade, no momento ali, de sair na frente do placar, da forma que a nossa equipe estava, com ímpeto, que a gente estava no momento, sem dúvida que isso acaba atrapalhando bastante a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho